Música Ex-Combat no primeiro Campus Open, vou conversar agora com os dois faixas pretas da Nova União Lá de São Moçalo, o Pablo e o Dudu chegaram aqui, esse primeiro de que? Foi terceiro lugar? Terceiro lugar A academia de vocês lá, onde é que fica São Moçalo? Tem vários núcleos, mas o núcleo principal é na academia do Dudu, que fica concentrado no Clube Tamoio, no centro da cidade E aí Dudu, tem muita gente lá, faixa branca, agora com esse negócio do MMA crescendo, a molecada está procurando lá o jiu-jitsu, né? É, a gente está com uma galerinha aí, até com luta marcada já, para lutar uns eventos de MMA E, irmão, correndo atrás do prejuízo, porque a galera está vindo aí, em força total Hoje a gente veio aí com 10 atletas, né? 10 atletas, levamos 10 medalhas Foram 9 campeões Um medalha de prata, dois absolutos campeões, dois campeões absolutos, um categoria fechada e um absoluto feminino também A gente, pô, conseguiu trazer para cá e a gente veio na cara e na coragem lá de Niterói para campus aqui E é difícil sem apoio, né, cara? A pergunta é difícil, eu volto em São Moçalo, mas eu moro em Niterói atualmente Como é que está o novo prefeito lá, cara? Está apoiando o esporte, o secretário de esporte? Na época do Zé Antônio, que era o secretário, eu sei que apoiava Agora, quem é que está lá e se estão procurando vocês para ajudar alguma coisa? Olha, na verdade, a ajuda da secretaria de esporte lá é pouca Mas estão falando que vai voltar com o projeto do Bolsa Atleta, né? Para poder ajudar a gente lá, que está tanto trazendo o nome da cidade para outros estados, entendeu? Como também representa dentro do nosso estado também A gente faz bonito, a gente participa de todas as competições que tem ali no Clube Tamoio Que é a própria federação de São Moçalo, a Liga A Liga Gonçalense da Esporte É isso aí Eles participam, então O José Antônio Ferreira Machado Juarez, vulgo Jardim Não, o Juarez é o coordenador, Emília Barreto, mas o presidente da Liga é o José Antônio Isso, positivo, e a gente participa de todos os eventos dele no Clube Tamoio Sempre botando a maior quantidade de atletas possíveis que a gente consegue E estamos sempre fazendo bonito, com a graça de Deus, como o Dudu falou O nosso rendimento tem 105, tem entre 10% e 100% A galera tem, tipo, bota 10, 9 são campeões, 1 perde Então, a gente tem evoluído lá em cima E essa história de dizer que São Gonçalo está sem dinheiro, vamos parar com isso São Gonçalo tem um milhão de habitantes São Gonçalo hoje tem a refinaria lá do Coped São Gonçalo está com a indústria forte agora também A indústria naval E vamos parar de chorar, né? E vamos começar a botar dinheiro no esporte, entendeu? Eu vou cobrar, porque eu voto lá, me pediram voto para esse prefeito aí Como é que é o nome do prefeito? Nem me lembro o nome dele Não é vergonha saber, prefeito, ninguém está sabendo teu nome Eu também esqueci Como é que é o nome dele? Pô, esqueci, eu só... E o Tomolinho E o Tomolinho, olha, está difícil de lembrar seu nome, Neu Como é que é o nome do secretário de esporte lá? Ninguém sabe Secretário, tu não está fazendo nada Eu falo porque eu voto lá, eu cago o Eto, viu, Neu? Teu secretário não está fazendo nada Me pediram para votar em você Minha família é grande lá, hein? Não é isso que estão falando? Eu que estou falando Paulo Jesus está falando, viu, prefeito? Me pediram para votar no senhor Votei, apoiei Teu secretário não sei nem o nome Eu não encontrei ainda no Brasil Um atleta que São Gonçalo ajudou Então vamos botar a mão na conversa A secretaria de esporte está fazendo nada, viu, secretário? E o secretário, se não gostar Aberta aqui o microfone para se defender No jiu-jitsu não sei Entendeu? Eu não mudei meu título não Porque eu estudei no colégio São Gonçalo Estudei no colégio da Marlene Salgado Na época que era o Dom Helder Câmara Na sétima série Estudei lá com o filho dela Que hoje tem a universidade aí Então eu falei A galera pedindo Vota em São Gonçalo E vou exigir São Gonçalo está com dinheiro Tem estaleiro grande lá Tem indústria grande Tem o Comperge Então vamos começar a botar dinheiro no esporte aí Hoje a gente tem uma quantidade lá De mais de 100 atletas Se juntar todas as faixas pretas No total são 10 faixas pretas lá embaixo No total E se juntar os alunos de todo mundo Dá por mais de 100 Mais de 100 atletas Eu cobro mesmo porque eu sou de lá E não vou mudar meu título E vou cobrar Infelizmente viu secretário Ninguém está lembrando A obrigação do secretário de esporte Cara olha só Não estou falando besteira não Tu é delegado de polícia de São Gonçalo Tu tem que saber quantas delegacias tem Quantos traficantes tem Quantos batalhões tem na PM Tu é o secretário de saúde Tu não tem que saber quantos hospitais tem Como é que o secretário de esporte não sabe quantas academias tem Não sabe quem é que ganha título pra cidade Entendeu? Eu tenho muita gente em São Gonçalo boa pra caramba Entendeu? Fora que vieram 10 pra cá sem apoio nenhum Tiveram que bancar van Tudo gostoso Vieram catacata cada um Deu um pouco Custo próprio Cara como é que pode Você vai em Terezópolis O cara tem 2, 3 ônibus pra emprestar Tem van São Gonçalo não tem nada Ou não tem nada Ou não estão ajudando com nada Eu cagueto mesmo Ah é positivo Uma hora a gente vai ter reconhecido lá Vamos ver O bicho que vai dar Não hora não Vamos botar agora Vamos botar uma pressão pra ver se o pessoal reconhece lá Falou cara Quer agradecer o apoio de alguém lá? Pô cara Eu gostaria de agradecer Só o apoio da galera lá Faixa Preta Que ajuda a gente lá no treino lá O Adolfo, o japonês Tem o Pantro também Tem outros lá Que pô Estão sempre lá apoiando a gente lá no trabalho lá O Tuxê Que é um cara que apoia muita gente Tuxê é loja de Fightwear Fightwear Fica em São Gonçalo? Fica em São Gonçalo também Ele tem 2 Mostra aqui a marca que apoiou A gente mostra O Boné também é do Tuxê Tem também o pessoal da DSW lá Que pô ajuda a gente também A Paula lá pô Ela sempre dá uma moral lá Pra galera lá Patrocinando E eu tô sabendo também Que a Venom Fabrica em São Gonçalo Podia dar uma força também Pra galera em São Gonçalo Não tem vergonha Bicho, eu não tenho vergonha De meus amigos não Eu falo Eu vim de São Gonçalo Não tem vergonha Então a Venom podia chegar Esquecer um pouquinho Em Zona Sul E dar um dinheiro lá também E apoiar Afinal de contas Tem uma fabriquinha lá Se beneficia dos trabalhadores Vamos apoiar também Com certeza Com certeza Todo apoio será sempre bem-vindo Bem-vindo E querendo deixar Querendo dizer de última mão Que a gente treina mesmo Pra chegar nas competições E ser campeão mesmo Lá a gente não brinca De treinar não A gente treina pra chegar Nas competições E ser campeão Dependente do resultado Que a gente obtenha No centro do tatame O espírito é aquele Sempre de vencedor E ainda tem uns eventos Da Emília lá E do Juarez E que é do Zé Antônio Lá da Liga Que são eventos Que dão mais de mil atletas Que eu tô sabendo Com certeza Com certeza A gente tá nesses eventos Pode ter certeza disso Se você chegar lá Você vai ver a gente Ainda não consegui chegar lá Não porque ainda não deu Pra calendário Mas Emília Emília foi professora De meus filhos Juarez conheço De muito tempo Pessoal Parabéns aí Pelo trabalho de vocês Cara Obrigado Vamos ver se vai me olhar Um pouco o apoio Da Secretaria de Esportes De São Moçalo Tá ouvindo né Secretário É ele que cobrou Ô secretário Eu quero falar teu nome aqui Mas ninguém lembra Eu não lembro Não sei quem é Falou? Então valeu Paulo Jesus aqui No Campus Open Ah vocês querem agradecer Patrocínio? Esqueci Não, não Hoje a gente veio Sem patrocínio Mas uma hora a gente vai ter A gente queria agradecer Só o Tuxê mesmo Só o Tuxê que deu uma roupa Pra gente aí Dá uma moral aí Esse boné Ele até me deu hoje Mas enfim Pô agradecer a iniciativa Do Mestre Del aí Que tá sempre apoiando A gente lá É ele que tá de frente lá Abraçou a gente lá Tá apoiando a gente Lá em São Moçalo Lá Entendeu? Paulo Jesus Primeiro Campus Open Aqui na sede da ABB Campos dos Goitacazes Música 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 Música